Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, portanto eu estou falando tudo isso e que Deus abençoe a sua vida assim como a minha vida e de todos os nossos e eu prometo para vocês que a imagem do nosso vídeo vai melhorar e eu prometo que na próxima viagem eu não vou esquecer a GoPro e eu vou filmar com ela e vou produzir parte dela para não ficar balançando igual está mais uma vez está no canquinho eu prometo para vocês que eu vou trazer a GoPro, não vou mais esquecer vou trazer ela e vou passar a filmar com ela e além dela eu vou colocar o celular porque eu mando eu para o meu lado para que nós possamos fazer aí umas visões tanto a da estrada quanto a minha para eu estar para vocês estarem vindo a começar com vocês então na próxima viajada aí se Deus quiser nós já estaremos assim era que eu vim fazer nessa mas eu acabo esquecendo a GoPro e entrar em cima da GoPro lá no parque olha o pai está aí na canteira né está na frente graças a Deus agora ele não está mais reclamando de ir na frente é porque da verdade pessoal eu não quero que ele vá na frente porque é assim ó o pai ele anda mais na marcioca assim sabe mais tranquilão, sossegadão e não que eu ande correndo louca a louca né mas assim na hora de largar eu já largo um pouco mais na hora de subir o meu caminhão o meu caminhão é um 360 mas ele foi ele o Renato lá do contorno turco mexeu na bomba dele então ele puxa um pouco mais entendeu ele deve estar aí para os 410 anos aqui só que assim eu sou da seguinte opinião caminhão com a bomba aberta é só para o dono trabalhar entendeu porque aí a gente sabe você não anda com o pé carcado aproveitando o outro caminhão entendeu eu mesmo o meu pé vai no máximo ali no meio do acelerador nunca mais que isso então tipo eu sabendo trabalhar sabendo andar é bom mas enfim eu acabo deixando ele para trás e daí eu tenho que estar esperando sabe aí assim ele indo da frente eu caminho junto com ele de boa porque o pai na hora de largar o caminhão assim ele é o máximo do máximo porque ele é 90 km por hora entendeu é muito raro quando ele passa aqui na verdade ele é o correto né ele anda o certo entendeu mas e daí quando o motor do caminhão dele é novo o motor do caminhão dele é tal que deve estar com uns 7 ou 8 minutos do ônibus no máximo então é tá maciando ainda né mas aí eu confio que ele manda a frente e aí ele vai na frente e eu vou acompanhando ele no rito moderno sabe e sem contar que além de eu ir acompanhando ele no rito moderno eu vou fazendo uma médica federal né e aí ele vai é bom nessas coisas médicas hein e aproveitar o caminhão tá bom moçada estamos indo lá se Deus quiser chegamos lá hoje à noite amanhã a gente descarrega Deus vai dizer que tenha outro lá outra cardinha lá no Itaperá se tiver outra cardinha lá nós nós vai lá e carrega para vir embora e voltando embora é carregado bem melhor entendeu daí quando você volta carregado aí você é melhor do que vir em Brasil carregar outro pra ele ter que ir correndo tudo pra fechar duas na semana né e assim voltando carregado você já volta fechando duas entendeu e aí carrega de novo pra sair carrega de novo pra passar os dois na semana carregado e sair de novo no domingo então na segunda né eu aprendi que ia sair de novo no domingo mas o pai não tava muito bom agora chegando essa viagem ele vai consultar e aí né foi tá sendo marcado lá pra um chute lá pra ele e aí aí remover até por sinal nós tínhamos falado sobre a possibilidade de vender o dosão né agora agora o seu carregado agora o seu carregado já tá mudando de idéia e se só vende se aparecer mesmo alguém no dinheiro pra comprar e que queira né se o negócio for bom senão e aí diz ele que se aparecer um motorista bom aí ele vai pôr no motorista rodar e aí e daí vai tá rodando aqui nessa linha aqui coisa certa né e tá bom e aí enfim né a gente faz um dono Deus faz doce e ele é fechado por todas as coisas que tá na mão dele tá bom pessoal vamo 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 embora vamo 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 trabalhar no chute beijo no coração e tudo que vão